Música Governo Federal anuncia a liberação de 400 milhões de reais para a compra de terras destinadas a reforma agrária. E libera a linha de financiamentos para quitação de dívidas rurais. Pacientes do SUS já podem contar com acesso ao serviço de atenção domiciliar. E veja também. O Instituto Chico Mendes anuncia ações para ajudar a conservar o meio ambiente, dentre elas o Plano Nacional para Proteger Animais em Extinção. Nós estamos começando agora a desfazer os erros que nós mesmos cometemos como seres humanos ao prejudicar o ambiente e levar algumas espécies à condição de ameaçada. Alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal recebem 300 bicicletas do programa Caminho da Escola. O objetivo é, sobre duas rodas, facilitar o trajeto de casa para escola e de volta para casa de alunos maiores de 14 anos. Mais atletas são beneficiados com o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Foram criadas mais 460 bolsas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Este mês o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, completa 4 anos. Para marcar a data, o Instituto anunciou ações para ajudar a conservar o meio ambiente, dentre elas o Plano Nacional para Proteger Animais em Extinção. O Instituto Chico Mendes é responsável pelas 310 unidades de conservação federais. São 75 milhões de hectares entre parques nacionais, reservas ambientais e outros espaços que ajudam a conservar a riqueza da fauna e da flora do país. O ICMBio também foi criado para proteger as espécies em extinção. Mas, de acordo com o presidente do Instituto, quer ir além e evitar que novos animais sejam ameaçados. Para isso, lançou um Plano de Ação Nacional. Nós estamos começando agora a desfazer os erros que nós mesmos cometemos como seres humanos ao prejudicar o ambiente e levar algumas espécies à condição de ameaçada. No Instituto Chico Mendes, nós iniciamos um trabalho intenso de elaboração, primeiro, de avaliação das espécies, do status das espécies na natureza, e, segundo, de elaborar planos de ação para recuperar esses status. O Instituto também lançou uma cartilha de regularização fundiária das unidades de conservação, que mostra passo a passo como concluir esse processo. Aqui no Parque Nacional de Brasília, por exemplo, a parte antiga já está toda regularizada, mas uma parte nova, com 11 mil hectares, ainda depende de demarcação e possível indenização dos ocupantes. Nós estamos visitando, então, os ocupantes que estão nessa terra pública, né, são terras da União, para avaliar se a benfeitoria que lá existe no momento, porque não pode ser feito mais nada, é passível de indenização ou não. Poucas áreas passaram por um processo de regularização fundiária, então nós estamos retomando essa agenda, entendendo que esta é uma dívida socioambiental com a sociedade brasileira, entendemos que precisamos, sim, indenizar os legítimos proprietários que estão nas unidades de conservação, para que eles possam ter sua atividade econômica desenvolvida de forma tranquila, e, no ponto de vista das unidades de conservação, consolidar efetivamente essas unidades. A partir de agora, a captação e uso das imagens nas unidades de conservação também vão ter novas regras. Segundo o Instituto Chico Mendes, o objetivo é simplificar o processo e tornar os fotógrafos parceiros da natureza. Mais informações sobre esta instrução normativa na página do ICMBio. O ICMBio também lançou a Estratégia Nacional em Comunicação e Educação Ambiental, que pretende estimular ações educativas nas unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Estados e municípios têm até 8 de setembro para preencher o relatório de monitoramento de operações, o Remo. Este documento permite ao governo federal saber de que forma e aonde os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento estão sendo aplicados. A repórter Priscila Machado conversou com a diretora do Departamento de Urbanização de Assentamentos Precários do Ministério das Cidades. O preenchimento do relatório deve ser feito a cada seis meses e é obrigatório para as obras que receberam recursos acima de R$ 9 milhões. Diretora, que operações são essas que precisam ser prestadas contas nesse relatório? As operações que estão inseridas no PAC para urbanização de assentamentos precários e para saneamento integrado. Agora, recentemente, no segundo relatório, a gente incluiu também as operações de saneamento integrado. São obras que envolvem não só a parte física de engenharia, a parte de saneamento, de infraestrutura, de produção habitacional, de melhoria das casas, mas envolvem também aspectos sociais, de trabalho social nos componentes de mobilização e organização da comunidade, de geração de trabalho e renda, de educação ambiental, a parte de regularização fundiária e, em alguns casos, a parte de recuperação da área degradada. E quem deve responder esse relatório? Quem responde são os tomadores de recursos, no caso, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quais são as informações que ele precisa responder? É, primeiro ele presta informações da obra como um todo, dos aspectos sociais da intervenção, que são esses de desenvolvimento da própria comunidade, a parte de recuperação da área degradada, assim como os aspectos relacionados ao licenciamento ambiental e a regularização fundiária da área. Tem um aspecto importante que a gente coloca logo no começo do relatório também, é para que o tomador coloque as dificuldades que ele tem de implementar a operação e em que medida o Ministério pode ajudar. Obrigada pela entrevista. Lembrando que estados e municípios têm até 8 de setembro para responder o relatório. O governo central, formado pela Previdência Social, Banco Central e Tesouro Nacional, registrou resultado positivo de mais de 11 bilhões de reais em julho. Este é o melhor saldo desde 1997. Antônio Marcos é taxista, recebe cerca de 3 mil reais por mês. Com a ajuda da esposa, que também trabalha, sustenta os dois filhos. Além das despesas com água, luz, telefone, escola e comida, ele tem que pagar a prestação dos dois carros da família. Um compromisso sagrado para Antônio, mesmo que ele tenha que fazer sacrifícios, como deixar de viajar. Não pode faltar dinheiro, nem para o táxi, nem para o carro da minha esposa. Tem que ter dinheiro para poder pagar. Se não pagar, toma o carro de volta. Equilibrar o orçamento doméstico não é uma tarefa fácil, mas a regra básica para não perder o controle das contas é não gastar mais do que ganha. Para honrar os compromissos, qualquer esforço é válido, ainda que seja necessário apertar o cinto. A receita também vale para o governo. O Tesouro Nacional é responsável pelo gerenciamento da dívida pública do país. No mês de julho, o resultado primário das contas públicas, a receita menos a despesa, apresentou um superávit de R$ 11,2 bilhões, contra R$ 10,6 bilhões registrados no mês anterior. No acumulado do ano, esse superávit primário, que é o dinheiro reservado para o pagamento dos juros da dívida, foi de quase R$ 67 bilhões, um aumento de R$ 41 bilhões em relação a 2010, quando o resultado foi em torno de R$ 25 bilhões. O melhor julho da história, ele se deve a um bom comportamento das receitas e também a uma redução das despesas em relação ao PIB nominal. Então, esses dois efeitos contribuíram e, felizmente, o Brasil está apresentando resultados fiscais muito fortes, muito sólidos, exatamente no momento de uma crise internacional. Segundo o secretário do Tesouro, a disciplina fiscal, iniciada com o corte de R$ 50 bilhões no orçamento no começo do ano, vai continuar e pode abrir caminho para a redução dos juros pelo Banco Central. Para este professor de macroeconomia, o governo age de maneira correta ao ajustar as contas no momento em que a economia vai bem, uma forma de ter capital quando o país precisar. O que vale para o cidadão comum vale para o governo. A única diferença é que o governo tem uma obrigação macroeconômica. Então, no caso do cidadão comum, quando ele está em dificuldade, ele tem que ajustar as suas contas, certo? No caso do governo, quando a economia estiver em muita dificuldade, aí talvez o governo tenha que gastar mais para poder aumentar o nível de emprego da economia. O efeito da ação do governo é diferente nesse caso. Mas o governo deve, sim, economizar, principalmente em momentos bons, como é o que a gente está vivendo agora, em momentos em que a economia está crescendo bastante. deve economizar para ter dinheiro suficiente, para ter capital para gastar quando a economia estiver baixando. Os pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, já podem contar com o serviço de atenção domiciliar. A portaria que garante o atendimento na residência do paciente e a garantia da continuidade dos cuidados com a saúde foi assinada pela presidenta Dilma Rousseff. O serviço de atenção domiciliar é complementar à internação hospitalar e ao atendimento ambulatorial. Para o Ministro da Saúde, com a redução do período de permanência do paciente internado, vai ser possível desafogar os hospitais, liberando os leitos. Pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos, sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, por exemplo, poderão ser cuidados pelo serviço de atenção domiciliar. O serviço está inserido no contexto das redes de atenção à saúde do SUS, também conhecidas como Saúde Toda Hora. O governo vai garantir recursos para o financiamento de 80% dos custos do serviço. Desde segunda-feira, cerca de 4 mil trabalhadores rurais de todo o país estão em Brasília na mobilização pela reforma agrária. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. A movibilização é liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e pela Via Campesina. Eles estão acampados aqui nos arredores do estádio Mané Garrincha desde segunda-feira. Hoje, eles foram recebidos pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, que anunciou a liberação de uma linha de crédito de até 20 mil reais para ajudar os agricultores a pagarem dívidas. A proposta de renegociação de dívidas, objetivamente, transforma em adimplentes todos os inadimplentes e cria condições de escalonamento das dívidas vincendas que estão em processo de transformação de inadimplentes dos agricultores e agricultoras. E traz para a adimplência todos os agricultores e agricultoras de todas as linhas de crédito, seja do PRONAF-A, de assentados de reforma agrária, seja do PRONAF em geral. Nós estamos oferecendo condições para que o agricultor e a agricultora fiquem adimplentes. E essa era, na nossa compreensão, a principal reivindicação dos movimentos. O financiamento poderá ser pago em até sete anos, com juros de 2% ao ano. O ministro também anunciou a liberação de 400 milhões de reais em dinheiro que será destinado para compras de terras destinadas à reforma agrária, além dos 530 milhões de reais que já haviam sido anunciados pela presidenta Dilma Rousseff. Débora. Obrigada, Priscila. O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, informou que o governo vai liberar mais recursos para quem está no campo. Nós liberamos mais 15 milhões para o PRONERA. O PRONERA é um programa muito importante que existe no INCRA que trabalha a questão da educação técnica. E, além disso, além de liberar os 15 milhões, nós aceitamos uma proposta que veio dos movimentos para um amplo programa de alfabetização. Uma outra conquista importante é a liberação de mais recursos, eu diria quase que sem limites, para as agroindústrias, num convênio BNDES, MDS e INCRA, o MDA, desculpa, que é muito importante porque se trata exatamente do processo de agregar valor à produção dos assentamentos e da agricultura familiar. A hipótese de o Brasil suspender unilateralmente as sanções impostas à Líbia pela ONU foram afastadas hoje pelo ministro das Relações Exteriores durante encontro com o chanceler da Geórgia. O Conselho de Segurança impôs por unanimidade sanções, inclusive o embargo de armas e outras sanções, alguns meses atrás. Qualquer determinação sobre modificação, interrupção, suspensão das sanções, terá que ser tomada também pelo Conselho de Segurança. Capim, sorgo e até eucalipto podem servir para a fabricação de biocombustível. A Embrapa Agroenergia está desenvolvendo pesquisas para produzir etanol dessas plantas. No futuro, a iniciativa pode ajudar a diminuir o preço do combustível para o consumidor. Em breve, o álcool combustível utilizado no Brasil pode deixar de ser um produto feito só a partir da cana-de-açúcar. A Embrapa Agroenergia iniciou uma série de pesquisas para testar a viabilidade de produção de etanol com outras fontes. Entre elas, o sorgo, capim-elefante e braquiária, bagaço e palha de cana e o eucalipto. A Embrapa acredita que os açúcares existentes na composição dessas plantas possam também ser convertidos no combustível denominado etanol de segunda geração. O desenvolvimento de novos processos para a produção do etanol de segunda geração é importante para o país. Além de ampliar a oferta do combustível, pode tornar o Brasil referência mundial na produção do etanol. Além de dominar novas tecnologias e consolidar o programa brasileiro de energia renovável, a produção de etanol a partir de biomassas tem outras vantagens. O processo para a produção desse etanol é um processo limpo, ambientalmente favorável. Pode ser realizado a partir da utilização de enzimas, ou seja, um processo limpo de baixa energia, que demanda baixa energia para a produção do etanol. Também, essas novas biomassas podem ser cultivadas em diferentes regiões do país. Isso é um forte impacto na redução de custos, porque dispensa o transporte dessas biomassas de um local para o outro, para a produção de etanol. E também não há mais aquela competição da utilização dessa biomassa para a produção de alimento ou para a produção de biocombustíveis, como é o caso da cana-de-açúcar, que existe a utilização para a produção de açúcar ou para a produção de etanol. Segundo a Embrapa, o projeto tem orçamento de cerca de um milhão de reais e deve ser concluído em três anos. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje uma comissão da Associação dos Familiares das Vítimas do Voo 447 da Air France, que caiu no mar em 31 de maio de 2009, matando 228 pessoas. A presidenta Dilma assegurou que o governo brasileiro dará todo o apoio aos parentes das vítimas. Além disso, a Advocacia Geral da União vai poder auxiliar o encaminhamento legal dos processos. De acordo com o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, as autoridades francesas devem concluir o relatório sobre o acidente no primeiro trimestre do ano que vem. Mais atletas são beneficiados com o programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. Foram criadas mais 460 bolsas no esporte, somando 3.598 bolsistas. Este é o maior número de concessões já feito desde a criação do programa. O Bolsa Atleta é entregue para esportistas que comprovem alto rendimento de acordo com o ranking enviado pelas associações e confederações de cada esporte. Para Vitor, sair na frente é rotina. Segundo lugar no ranking do Campeonato Brasileiro de Bicicross do ano passado e terceiro desse ano, ele quer se tornar profissional no ano que vem. Mas por muito tempo, o esquema de mãe-trocínio foi bem amador. Eu vou com a cara e a coragem com os amigos e falo, olha, estou fazendo campeonato, os meninos estão indo para um campeonato, preciso de ajuda. E sempre aparece alguém para me ajudar, 30, 40, 50, eu não coloco o valor. O que é bem-vindo para eles. A carreira começou a andar melhor em março, quando o Vitor passou a receber 825 reais por mês do Bolsa Atleta. O governo lá liberava mais a hospedagem para a gente ficar em escolas, alojamento e tal. Muitas vezes a gente tinha que levar colchão, não ficava bem acomodado, assim, para assistir bem por uma corrida, né. Agora, 460 atletas de modalidades que não disputam as Olimpíadas vão passar a receber a Bolsa. Já saiu no Diário Oficial a portaria do Ministério do Esporte, que aumenta de 44 para 52 milhões de reais o orçamento do programa para este ano. As bolsas deveriam ser oferecidas no começo do ano. Em setembro, o Ministério do Esporte deve abrir novas inscrições e, com isso, espera regularizar o cronograma do Bolsa Atleta. Nós estamos, na verdade, trabalhando para colocar de novo o programa dentro do ano. Então, no início de 2012, aí nós abriremos de novo a inscrição e aí colocamos o programa dentro do trilho de começo de ano. As bolsas variam de 370 reais para estudantes até 3.100 reais para atletas de modalidades olímpicas. Hoje, uma judoca, beneficiada pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, garantiu o quinto pódio brasileiro no Campeonato Mundial de Judô em Paris. É a melhor participação brasileira em mundiais com duas pratas e três bronzes. Os estudantes da rede pública da cidade do Recanto das Emas, região no entorno de Brasília, receberam hoje 300 bicicletas com todo o equipamento de segurança do programa Caminho da Escola. A ideia do governo federal é ajudar os estudantes a chegarem na escola e incentivar o uso de um meio de transporte que não agrida o meio ambiente. Dia de aula para a Daniele, estudante do terceiro ano do ensino médio, é dia de andar muito, de casa até a escola, no Recanto das Emas, Distrito Federal. São 45 minutos de caminhada que desanimam a estudante. Tem vezes que a gente sai atrasada de casa, muitas vezes para pegar ônibus, ônibus demora, então com a bicicleta seria muito mais fácil. Muitas vezes eu tenho que ir a pé para a escola e quando eu vou a pé para a escola demora muito para chegar. Então com a bicicleta, em termos de 10 minutos eu já estou na escola e se eu for andando 45 minutos demora para chegar na escola. Cansada e atrasada. A história de Daniele começou a mudar com bicicletas que ela e outros 299 estudantes de escolas públicas receberam nesta sexta-feira. O transporte financiado pelo programa Caminho da Escola, além de encurtar distâncias, não polui, estimula a atividade física, é econômico e não atrapalha o trânsito de veículos. Até o fim do ano letivo, 300 municípios brasileiros vão receber 100 mil bicicletas como essas do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. O objetivo é, sobre duas rodas, facilitar o trajeto de casa para escola e de volta para casa de alunos maiores de 14 anos. O Caminho da Escola prioriza a segurança no trânsito para ciclistas e motoristas. Por isso, o estudante, antes de sair pedalando por aí, deve colocar o capacete. As bicicletas já são equipadas com campainha, refletor luminoso e retrovisor. E o Ministério da Educação também vai exigir das prefeituras interessadas em aderir ao programa ações que promovam a segurança dos estudantes. O programa não tem limite, ele pode atingir milhões de estudantes, desde que nós tenhamos segurança de que será feito um bom uso desse instrumento, que é a bicicleta. Nós não podemos colocar em risco a segurança dos jovens de maneira atabalhoada, sem os cuidados devidos. Para receber bicicletas e capacetes escolares, ainda em 2011, os municípios com até 20 mil habitantes devem concluir o cadastro do Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação, que vai fazer essa eleção com base na demanda e no orçamento disponível. Os municípios interessados em comprar as bicicletas com recursos próprios também podem participar do programa Caminho da Escola. E nós ficamos por aqui, outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.